A CNN, e é só a CNN Brasil, tá publicando que o Conselho da Petrobras acaba de aprovar o nome de Caio Mário Paz de Andrade como presidente da Petrobras. É uma informação, vou repetir pra você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, exclusiva da CNN Brasil. Não encontrei essa informação em nenhum outro veículo. Em paralelo aqui, a Ellen também procurava, o Gui Serrano procurava. Encontramos única e exclusivamente na CNN, certo, Gui? Certo, Vini. CNN dando essa notícia em primeira mão até aqui. Luciano, nenhuma surpresa, enfim, pelo que a gente tem aqui, a Petrobras tem um novo presidente, fumaça branca pra Petrobras, né? Pois é, rabemos se ouve, como a gente comentou aqui, né? Tava rolando em paralelo, né? Enquanto a gente conversa aqui, os conselheiros lá estavam avaliando o nome do Caio. Mas agora a gente ficar de olho se vai ter algum desdobramento, porque como eu comentei, os sindicatos estão questionando na justiça a nomeação do Caio, alegando que não teria cumprido a lei das estatais. Vamos ver se eventualmente vai vir alguma decisão, algum aliminar, né? Que eventualmente possa barrá-lo. Se não, tá confirmado então o Caio aí pro comando da companhia. Ó, de acordo com o site aqui, CNN Brasil, foram sete votos a favor do nome indicado pelo governo e três contra, em votação que teve início às 11 horas da manhã. Lembrando que Andrade foi indicado para o cargo pelo governo federal em maio desse ano para substituir o José Mauro Coelho. Já Coelho ocupou o cargo por cerca de 60 dias e renunciou no dia 20 de junho, após aí pressão por causa de um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. Vamos ficar de olho no que vai acontecer agora, principalmente com a política de preços da Petrobras. As suas fontes, Luciano, você já chegou a falar isso aqui antes, né? Que disseram que o Caio Paes de Andrade não planejava mexer na política de preços da Petrobras, certo? Ou eu tô ficando maluco? Você nunca falou isso. Olha, Vinícius, eu conversei com pessoas próximas ali a ele. O que me disseram não foi necessariamente da política de preços, eu acho que ele não chegou ainda a abordar isso, mas ele expressou ali para pessoas próximas de que ele vai levar uma visão de mercado para a Petrobras, uma visão ortodoxa. Então, digamos que não se espere da companhia movimentos fora dos padrões de mercado. Pelo menos foi esse o recado que ele passou para algumas pessoas próximas que conversaram com a gente. E é importante a precisão da informação. Ele não cita para as fontes do Luciano o termo, né? Política de preços, paridade internacional, mas diz que vai levar uma visão de mercado. Visão de mercado essa que acontece ao longo de todo o governo do presidente Jair Bolsonaro, que desde que o presidente Bolsonaro assumiu, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Petrobras endossa essa política de paridade internacional dos preços. Muito bem. Vamos ver como a coisa vai se dar, né, Luciano? Pois é, Vinícius. Inclusive, essa política da Petrobras vai ser um tema quente na eleição, né? Sem dúvida. Como já podemos prever. E a gente publicou na semana passada uma entrevista com o Maurício Tomaskin, que foi um nome forte nos governos do PT, na área de energia, e ele foi presidente da estatal Empresa de Pesquisa Energética. O Tomaskin, ele comentou que na visão dele, a política de preços da Petrobras é insustentável politicamente, e ele avalia que isso vai mudar, mesmo que o presidente Bolsonaro ganhe. Na visão do Tomaskin, qualquer que seja o presidente, essa política vai precisar passar por mudanças. Então, é uma opinião que vale acompanhar, porque, como vocês sabem, ex-presidente Lula está liderando as pesquisas de opinião hoje. Então, é importante saber o que o pessoal lá dele está pensando sobre a Petrobras. E agora, saiu no painel MovePro, destaque urgente pelos nossos editores. Você ouve aí a sinalização sonora, também a audiovisual, a gente já comentava aqui sobre isso. Conselho, aprova Paz de Andrade para a presidência da Petrobras por 7 votos a 3. Luciano já comentava aqui sobre isso. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo, de segunda a sexta-feira, o almoço de negócios, do meio-dia às 2 horas da tarde. Eu espero você!